Isso é uma referência de... When my girl complains about my own lasting sex... Ah, a mulher fica reclamando que o cara dura pouco na cama? Vamos ver se ela consegue. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Exatamente. 21 segundos. 21 segundos? Ah, mas 21 segundos já é o triplo da média nacional, né? 21 segundos já é o suficiente aí pra fazer um filho. Ó, 21 segundos já é podcast, Cid. 21 segundos dá pra fazer umas 4 vezes. Ah, esse vídeo é legal. Esse aqui eu que separei, ó. São vídeos de cinema, das antigas, né? Quando não existia manipulação digital, não existia efeito especial e bababá. Os caras que se arriscavam pra fazer cinema na época, tentando fazer takes diferentes pra galera. Olha só que interessante. Eu tinha que fazer as paradas real, né, mano? Subir em trem real. Ó lá, resgate em cachoeira. Esse aí é um clássico, né? Caralho! Ó! Velozes e curiosos da época aí, ó. Será que não tem aquele clássico do trem caindo da ponte? Acho que tem aí. Olha isso, cara! Maluco! Esse aí, ó. Essa cena aqui, ó. Essa cena aqui, eu tava vendo um cara falando esses dias que talvez essa tenha sido a cena mais cara da história do cinema na época, né? Que basicamente derrubaram um trem de verdade, uma ponte de verdade pra fazer a cena. O Mr. Beast da época. Agora, imagina quanto do blê morreu pro cinema chegar onde a gente tá hoje. Por isso que a cerveja tem espuma em cima, é a que é amarela embaixo. Hã? Porque a cerveja é a urina do diabo. Ué. Todo homem que bebe cerveja, bebe a urina de Satanás. O homem que bebe cerveja, bebe a urina de Satanás. Por isso que ele é amarela e espuma. É igual a urina. Mas tua urina espuma tanto assim? Você bebe a urina do diabo. Porque você bebe e quer virar homossexual. Ah, é? Bebe e quer bater na mulher. Bebe e bate o carro. Porque se você... Ah, bebe a urina da... A urina do diabo vira homossexual. É assim que funciona. Entendi. Bebe a urina do diabo e ficou. E bebe... Beba do cão rindo de Satanás. A urina é amarelinha e tem um monte de espuma em cima. Porque é a urina do diabo. Porque ele falou isso umas quatro vezes já. O vídeo tem 50 minutos, 50 segundos. Ele falou quatro vezes a mesma frase. Bebe a dor de cerveja. É o quê? Você bebe a urina do diabo. Não acredito. Bebe a dor de cerveja. Você bebe a urina do diabo. Acabou. Vai matar, mata. Você bebe a urina do Satanás. Isso tudo é verdade. Eu estou tomando cerveja. Acabou o torresmo. E estou com saudade da ex. Ah, é a urina do diabo, meu amigo. Olha a bosta. A partir de 10 reais do tolete. Cocô. Não, não. Cocô. 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 Olha a propaganda, viu? O troço é 20. Olha o cocô. Olha a bosta. Sai, mosquito. Show, mosquito. Você não vê essa bosta. A vozinha dele de tranquilidade, cara. Olha a bosta para fazer sua brincadeira. A partir de 10 reais do tolete. Olha a bosta. Essa é a 44, pessoal. É isso aí. Aí, meu povo. Estou comprando aqui. Já peguei a minha. Tem que pegar na sacolinha para não sujar a mão. Agora eu fiquei veaco, hein? Será que é de verdade? Porra. E é uma bosta de qualidade, cara. Tem com milho. Tem de todos os tipos aqui. Tem milho? Tem de melancia. Tem de melancia. Tem até sujo de sangue, meu amigo. Você está doido. Aqui é criativo. Olha a bosta. Vendedor de bosta, cara. Está aí, está aí, né? Está aí. Está se virando. Fala, chat. Se faz RL no show da Taylor Swift. Vai, chat. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Um show perigosíssimo desse? Cid distribui os episódios do Não Ovo em Vinil para poder ouvir no mundo pós-apocalíptico. Eu até entro salvo aqui. Vou pensar no assunto. Fazer um vinil. Gênio. Mar tranquilo. Mar tranquilo? Bom, mar tranquilo? Não parece estar tão tranquilo. Talvez eu não entenda de mar, apesar de ser de Santos. Mar tranquilo. Mar tranquilo, cara. Mar tranquilo, cara. Mar tranquilo, cara. Ué, olha o mar tranquilo aí, ó. Puta que pariu. Caralho, de uma vez? Segura o tsunami, filho. Segura o tsunami. Tu falou que tava tranquilo. Tem 10 segundos. Segura esse tsunami aí. Nossa, tem celular ali que foi parar já, meu Espírito Santo. Caraca, já era correndo pra eu pegar as paradas. Caraca, mas levando tudo. O celular tá levando tudo. Caraca, mas levando tudo. Segura as crianças aí. Isso, cara. O cara levou tudo. O pessoal desesperado. É o gaulês dos mares. Falou que tava tranquilo, pronto. Tsunami. Se diz. Se diz. Santos tem isso? Não, Santos não tem isso. Santos não tem isso. Não, Santos é a terra da tranquilidade. Não tem isso, não tem isso. Demorar mais. Com certeza. Eu vim justamente pra esse título agora. Ô Vitória aí, ó. É pra comemorar aqui com a torcida. Ô Vitória. Ué. O Brasil, cara, não tem como, cara. O cara tá comemorando o título da Série B. Comemorando com a torcida. Os caras roubaram o jogador durante a comemoração. Tinha uma bolinha verde e as crianças estavam chorando pela bolinha. Meu pai resolveu o problema. Ô meu pai aí, ó. É o tipo de coisa que meu pai fazia quando eu era criança. Igualzinho, cara. Meu pai fazia exatamente isso. Ah, tá brigando? Tá brigando? Vou resolver a briga aqui. Exatamente igual. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. E aí, ó. E aí, ó.